Olá, olá, minhas seguidoras! Vocês estavam com saudade? Se não tiver com saudade, não precisa falar nada, né, tá? Hoje, vamos falar de skin care, de filtro solar, de todas as coisas que as novinhas falam o tempo todo nos tutoriais, mas agora, pra nossa pele madura, com informação pra pelezinha que já passou por parto, por queda de orgulho, por cansaço, por muita poluição. O que nós precisamos fazer? Principalmente com esse calor que nós temos, esses raios o tempo todo do verão? Vamos aos passos básicos de autocuidado no verão para peles maduras. Para essa missão de skin care e autocuidado, eu convoquei a dermatologista, a doutora Ana Lúcia Récio. Eu fiz algumas perguntas, mandei pra ela, e ela me respondeu aqui, pelo meu celular, e a gente confere junto. Então, Maria, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque esse assunto me encanta muito. Mas a partir dos 25 anos, nós começamos a perder colágeno, ou seja, a recuperação colagênica vai ficando mais lenta. E ao longo do tempo, perde-se também um pouco de gordura, que é o que dá sustentação pra essa pele, e a massa ossa, a caixa óssea, também vai diminuindo. É claro que é progressivo. Por volta dos 40 anos, a mulher já perdeu um pouco de gordura e um pouquinho de osso. Então, lembrando que o triângulo da beleza, ele é de ponta cabeça. Nós temos uma gordura bem posicionada nesse terço médio e um queixo mais alongado. Ao longo do tempo, vai se perdendo essa gordura, e aí ocorre um achatamento, uma inversão do triângulo da beleza. Então, eu sempre digo que é importante observar a beleza num aspecto tridimensional e tentar buscar, administrar ou resgatar essas perdas de uma forma muito harmônica e que fique natural pro seu rosto. Não adianta você querer modificar essa sua aparência e absorver a beleza de uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. Doutora, pergunta número 2. No verão, a mulher madura deve tomar mais cuidado com o sol. Mesmo a gente estando dentro de casa, essa luz que a gente recebe assim é uma luz que pode fazer mal também e por isso a gente tem que estar protegida? Eu diria que sim, Maria, porque a radiação solar é a mais intensa no hemisfério sul nessa época do ano. Portanto, essa mesma radiação responsável por manchas, envelhecimento e câncer de pele deve ser evitada a 365 dias por ano. E aí a mulher madura, se exposta ao sol, deve manter a fotoproteção ou mesmo em casa para evitar que a luz interna também manche essa pele. Os cuidados diários são basicamente os mesmos para todas as mulheres. Limpeza de manhã à noite, um filtro solar pela manhã e um tratamento noturno. Só que, por exemplo, a mulher branca tem muito mais chance de desenvolver câncer de pele. Ela tem que ficar bem atenta ao uso de fotoprotetor e com alto índice de proteção. Já a asiática tende a manchar. Então, se for fazer alguma coisa ao ar livre, também fique atenta. A pele negra ou morena, qualquer machucadinho mancha. Se apertar uma espinha também pode manchar. Então, fique atenta para isso. Evitar escoriações para não manchar a pele e fotoprotetor de novo para evitar a pigmentação. Muito bem! Hoje tivemos algumas dicas da doutora Ana Lúcia Récio. O meu banheiro cheio de amor da mulher madura, 49 anos, 40 mais, 50 mais, sem limite de idade para a gente revolucionar e quebrar todos os padrões de idade, tabus de idade, sempre com informação e, claro, muito boa memória. Um beijo para todos vocês!